Fala, malandras! Beleza? Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo. Não sei o que eu gravo hoje. Sabe o que eu tô afim de jogar? Tô afim de jogar... É com a Tanato, cara. Tô afim de jogar com a Tanato, só que eu quero fazer uma combinação com ela aí, hein, galera? Será que eu pego qual, hein, rapaziada? Será que eu pego... Ah, não posso pegar. Não posso pegar nenhuma arma. É indomável, porca, Tanato... É, galera, eu acho que vai ser esse esquema aqui. Mas deixa eu trocar skin, cara. Tô afim de trocar skin e botar skin mais top. Vamos lá, vamos lá... Vamos, 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 vamos. Deixa eu ver. Ah, não tem skin, cara. É uma maneira. O maneiro, galera, é que o passe tá barato, né, cara? Agora tá 300 euros. Tá com 20% de desconto. Tá maneiro. Mas ainda não tem esse dinheiro. Eu vou botar essa banda aqui, cara. Essa aqui eu achei massa. Essa aí, ó. Vamos lá, galera. Vamos puxar umas duas partidas. Vamos puxar aqui uma partida clássica. E, galera, tá começando rápido o jogo, hein? Tá começando rápido. Essa atualização aí eu gostei. Olha lá, se liga. Muito. Dança muito, menor do chapa. Vamos lá. Beleza. Qual é o meu objetivo, galera? Meu objetivo é ficar em primeiro, tá? Independente ou não de se ganhar. Vamos lá. Vamos tentar ganhar, né? Claro. Mas ficar em primeiro é o meu objetivo. Porque pelo menos primeiro eu não perco troféus. Tá beleza, galera? Tá difícil de jogar com a rapaziada do clã? Por que tá difícil? Porque o ping fica muito alto, tá? Porque eu não tô mais no Brasil. Então, o ping daqui da Europa até o Brasil é muito distante. Então fica muito alto, tá? Então fica complicado de eu jogar com eles. Mas eu queria muito jogar com eles pra poder subir troféus, né? Cadê os caras? Brota, menor. Brota. Ih, rapaz. Levei geral, hein? Matamos seis, hein, galera? Tô levando geral. Granada, né? Matou de granada, né? Demorou, então. Demorou, então. Demorou. Opa, opa. Demorou, então, otário. Toma, biscoitada na boca. Toma, biscoitada na testa. Pra ficar ligeiro. Pra ficar ligeiro. Essa partida aqui tá brincando, hein? Opa, já mataram ali. Toma, meu parceiro. CG tá de volta, rapaz. Tá nato. Tá nato, tá fiado, hein, galera? Tá natinha, tá fiado. Ó lá, ó. Vai morrer agora, ó. Tomou na beça. Brota. Ah, filha da mãe. Eu vou te matar. Eu vou te buscar. Vou. Vou buscar você, cara. Teve um comentário de um cara aí que falou, me assim, CG, quando você dançar, coloca musiquinha. Cara, eu achei da hora isso. Vou botar. Toma, otário. Brota. Toma, Zé Buceto. Toma, otário. Aí, galera. Tamo limpando geral, hein? Tá nato, cara. Eu me amarro em tá nato, bicho. Eu acho que tá nato demais. Ó, mas se bobear, vamos perder essa porra aqui ainda, galera. Porra, o tiro não tá indo, velho. Tiro não tava indo. Ó o valentinho parado aqui, igual o estátua. Fiz aquela hora. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos que vamos. Opa, 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 opa. Já foi, beleza. Tem um Zé Buceto vindo ali. E aí? Toma. Tomou. Beleza. Opa, opa, opa. Vai me matar, vai me matar. Matou. Mas é isso aí, galera. Fica em primeiro. Eu acho que eu fiquei em primeiro, né? Vamos ver. Essa partida aqui a gente já ganhou. Tá tranquilo. Tá dominada. Essa partida eu só faço isso aqui, ó. Ah, não. Essa dancinha eu não gosto não, galera. Eu gosto dessa... Porra, eu não posso nem dançar, meu parceiro. Ficamos em primeiro, hein, rapaziada. Ficamos em primeiro. Opa. Ganhei uma skin maneira aqui, galera. Essa skin aqui, ó. Ah, não. Eu já tenho ela. Eu vou botar essa aqui. Vou botar pra ficar igual, galera. Pra ficar igual. Vamos lá. Beleza. Vamos puxar mais uma, rapaziada? Vamos puxar mais uma. Vamos puxar mais uma. Porra, aqui tem umas dancinhas que é da hora, né, cara? Olha essa dança. Essa dança, mano. Isso é um pulo, né? Olha essa aqui, que massa. O que? Ele dançando? Aham. Aham. Esse aqui eu achei da hora, hein, galera? Parece eu dançando aqui freestyle na rua. Dança igualzinho, mas não do chato. Ih, rapaz. Fazendo a noite, essa partida aqui dá pra dar um pouquinho mais. Ó, se liga, na dancinha. Eu só vou dançar assim, ó. Galera, eu vou matar um cara e vou meter essa dança, cara. Quer nem saber. Essa partida aqui eu quero zoar. Vamos lá. Filha da puta. Errei o tiro, velho. Caralho, galera. O cara me empocou ali, hein? O cara me empocou, meu parceiro. O cara me empocou. Demorou então, otário. Demorou então. Demorou então, otário. Cadê vocês? Brota aí? Caralho, galera. Ih, rapaz. Tem que começar a jogar na moral aqui, porque senão... Senão o negócio vai feder pra gente, hein? Ih, rapaz. Olha lá. Matei, menor. Ih. Ih, caralho. O cara ali. Ih, matei mais um. Tá ligado, né? Só na dancinha. Só na dancinha. Olha lá. Cara, essa partida aqui eu tô bagunçando, hein? Porra, nem eu fiz nada dessa partida aqui. Só tô zoando com os caras. Os caras tá puto. Deve tá puto. Toma. Filha da mãe. Tamo perdendo, hein, galera? Tamo perdendo, hein? Ó aqui, ó. Tem um zero por cento aqui, ó. Cadê o cara que tava aqui agora, véi? Toma, otário. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui que vai sair aqui, ó. Tem um cara que vai sair aqui que eu tô ligado. Filha da mãe. Matei. Tá ligado, né? Tô morto. Não tem como fazer a dancinha. Senão eu já ia mandar uma dancinha bolada. Cadê? Ah, o cara matou, né? Demorou, então. Caraca, essa explosão solar tirou uma sepa de uma vida. Então eu vou te falar, hein? Toma, otário. Ih, rapaz. Olha lá. Chora, bebel. Manda. Manda. Matamos cinco, hein, galera? Será que dá pra ficar em primeiro, cara? Vamos ver. Eu vou tentar. Acho difícil, hein, galera? Acho difícil. Acho bem difícil ficar em primeiro pra não perder troféus. Porque essa parte daqui eu acho que a gente vai perder, galera. Essa parte daqui a probabilidade da gente perder é bem grande. Vai embora. Vai embora. Vixe! Aqui eu vou mandar dancinha. Se liga. Morte... Ah, me matou, né? Mas tá tranquilo. Tamo em primeiro, rapaziada. Tamo em primeiro. Tá ligado que CG hoje tá embaçado, CG. É. Cadê? Aqui, ó. Tem um zero por cento aqui, ó. Tem dois. Ah, filha da mãe. Perdemos, galera. Perdemos essa parte daqui. Fiquei em primeiro. Acho que não joguei tão mal assim. Mesmo brincando, mesmo zoando. Ficamos em primeiro. Gostei. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aqui like. Se você quer mais vídeo assim, animado, deixa nos comentários aí que eu posso tentar fazer mais vídeo assim, animado. Beleza? Jogando, zoando. Jogando pra zoar. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreva no canal. Fui. Tchau.